Aleluia, Pai e Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus estamos aqui essa noite, sou grato a Deus por essa oportunidade, que Deus possa abençoar nossas vidas, a vida de cada jovem, cada homem, cada mulher que chegou nessa noite, com esse mesmo objetivo, né irmãos, com esse mesmo propósito, que é de adorar o Senhor e glorificá-lo, porque só Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, só Ele nessa noite é digno da tua adoração, jovem, se você veio aqui nessa noite, não perca tempo, você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, então não perca tempo, adore ao Senhor, amém? Abra comigo a sua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21, vamos ler. Repita comigo. Esperança, estejam em Deus. Oramos em nome de Jesus, Santo Deus, Pai, glorificado o Senhor seja o teu nome. Aleluia, Pai, louvado seja o teu nome essa noite. Aleluia, Pai, que o teu nome venha a ser adorado nessa noite, Pai. Nessa noite aqui estão os jovens, Pai, homens e mulheres, Pai, que glorificam o teu nome, que exaltam o teu nome, que digam que tu és santo, que tu és Deus, aquele que vive e que reina para todo sempre, Senhor. Nesse momento a tua igreja, Senhor, se apresenta a ti como servos adoradores, que te adoram, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Jovens que te adoram, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Nessa noite eu oro, Espírito Santo, se manifesta em nosso meio, Deus. Fala conosco, Espírito Santo, por meio da tua palavra, Senhor. Senhor, confronta corações nessa noite, Pai. Salva, Senhor, resgata almas, Senhor, do maligno essa noite, Senhor. Purifica, Senhor. Senhor, traga, Senhor, o teu espírito, a tua presença sobre este lugar, Senhor. Que nós possamos, para entender a tua palavra, e que nós possamos sair desse lugar saciados por ela, Senhor. Nos abençoe, Senhor, e me use como instrumento de salvação essa noite. Me use, Senhor, poderosamente essa noite, para falar aquilo, Pai, que tu queres falar conosco essa noite. Pai, me abençoe e abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus pela vida da irmã Madrilene, que me fez o convite, que Deus possa lhe abençoar. Eu estou feliz essa noite, né? de estar junto com vocês. É uma alegria imensa no meu coração. A minha alma se regozija essa noite, por ver a igreja de Deus nessa noite aqui, cheia, né? Jovens aqui, que com esse objetivo estão, né? De adorar o Senhor, de glorificá-lo, porque só Ele é quem merece toda a honra, e todo o louvor. Amém? Então, nessa noite, nós iremos falar sobre esse tema, o sangue de Jesus Cristo. Irmãos, o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa, é a redenção. E foi exatamente isso que Cristo, Jesus, por meio do Seu sacrifício na cruz, e por meio do Seu sangue, derramado naquela cruz do Calvário, fez por mim e por você, que estamos aqui essa noite. Por Seu sangue, nós fomos libertos do pecado e da morte. Por Seu sangue, nós obtivemos a redenção, fomos redimidos através do sangue de Jesus. Antigamente, para que os pecados fossem perdoados, era necessário fazer sacrifício de animais, animais sem defeitos, animais sem manchas, animais puros e inocentes. E isso se repetia diversas vezes, sem fim. Mas, hoje, na nova aliança é diferente. Por que que é diferente? Porque Deus enviou, entregou o Seu próprio Filho, o Seu único Filho, Jesus Cristo, aquele que não cometeu nenhum tipo de pecado, sendo assim, então entregue a Deus, como sacrifício único por nós, para que por meio do Seu sangue, nós fôssemos, aleluia, reconciliados com Deus, e redimidos, por meios do Seu sangue. Nós estamos aqui essa noite, não é por acaso, não é pela obra da sorte, não. Nós estamos aqui essa noite, porque um dia, o sangue de Jesus, foi derramado lá na cruz do Calvário, por nós. e é por isso que nós estamos aqui essa noite, porque o sangue de Jesus, comprou a minha e a sua liberdade, e é por isso que nós estamos aqui, nós somos livres essa noite, pelo preço de sangue, que Jesus pagou naquela cruz. Amém? Nessa noite, eu quero falar sobre quatro verdades, que o sangue de Jesus Cristo, nos fala ao nosso respeito. Primeiro, nós somos preciosos para Deus. O sangue de Jesus Cristo nos fala isso, a palavra nos fala isso. Em João, capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o Seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos tão importantes para Deus, que nós poderíamos ser comprados, ou resgatados, com outra coisa, com outro valor. Mas como Deus nos ama, tanto, de uma tal maneira, que o único jeito, que tinha, para nós, sermos redimidos, foi por meio do sacrifício, do Seu Filho, Jesus Cristo. Foi por meio do sangue, derramado na cruz de Jesus Cristo. Então, você, é precioso para Deus, nós somos preciosos para Deus. Amém? A segunda verdade, nós somos libertos, pelo sangue, de Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 1, quem puder abrir comigo? Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz, E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou, dos nossos pecados. Aquele que nos ama, e pelo seu sangue, nos libertou, dos nossos pecados. Então, essa é uma segunda verdade, que o sangue de Jesus Cristo, fala ao nosso respeito. Por meio do sangue de Jesus Cristo, nós somos libertos, fomos libertos. Amém? A terceira é, somos purificados. Em 1 João, capítulo 3, capítulo 1, versículo 7, diz, Se andarmos na luz, como Ele está na luz, e mantermos comunhão, uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, nos purifica, de todo o pecado. Então, nós somos purificados, pelo sangue, de Jesus Cristo. Amém? E a terceira, a quarta e última é, temos a vida, eterna. Temos a vida eterna, por meio do sangue, de Jesus Cristo. Em João, capítulo 6, versículo 54, diz, Quem comer, da minha carne, e beber do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei, no último dia. Amém? Então, essas são quatro verdades, que o sangue de Jesus Cristo, fala, ao seu respeito, e ao meu respeito. Nós somos preciosos, para Deus. Somos, libertos, pelo sangue, somos, purificados, pelo sangue, temos a vida eterna, através do sangue, de Jesus Cristo. Amém? E eu quero falar, também, nessa noite, sobre, duas verdades, do sangue, do sangue, do sangue de Jesus Cristo. Primeiro, o sangue, de Jesus Cristo, tem poder. Há poder, no sangue, de Jesus Cristo. Aleluia. não sei, irmãos, não sei, jovens, que vocês estão passando, não sei, as guerras, as batalhas, as lutas que vocês enfrentam, eu não sei, só Deus sabe, mas eu quero dizer, para vocês, nessa noite, que no sangue, de Jesus Cristo, há poder. Jesus Cristo, ressuscitou, de dentre os mortos, ao terceiro dia, e ele vive hoje, ele não mudou, aquele que lá no passado, curava, libertava, salvava as vidas, ressuscitava os mortos, purificava os leprosos, ele ressuscitou, irmãos, e ele vive hoje, e ele está aqui, nessa noite, aleluia, glória a Deus, a segunda é, aleluia, o sangue, de Jesus Cristo, é uma arma, para nós vencermos, as guerras, as batalhas, e as lutas, da vida, em Apocalipse, capítulo 12, se você poder abrir comigo, Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, e o versículo 11, diz assim, então ouvi, grande voz do céu, proclamando, agora veio, a salvação, o poder, o reino, do nosso Deus, e a autoridade, do seu Cristo, pois foi expulso, o acusador, de nossos irmãos, o mesmo, que os acusa, de dia e de noite, diante do nosso Deus, expôs, o venceram, por causa do sangue, por causa do sangue, do cordeiro, e por causa, da sua palavra, do testemunho, que deram, e mesmo em face, da morte, não amaram, a própria vida, então aqui, em Apocalipse, no capítulo 12, nos versículos 10, e 11, nos diz, que estava tendo, uma batalha, entre o povo de Deus, e Satanás, e diz aqui, que o povo de Deus, eles obteram a vitória, eles venceram, tiveram a conquista, mas por que eles venceram? Diz no versículo 11, venceram, por causa, do sangue, do cordeiro, venceram, por causa, do sangue, do cordeiro, irmãos, às vezes, nós queremos lutar, queremos vencer, as batalhas, queremos vencer, as guerras da vida, às vezes, a gente quer lutar, sozinhos, mas nós não podemos, ser assim, nós temos que reconhecer, nós temos que aprender, que a arma, para nós vencermos, para nós termos vitória, para nós termos, a conquista, é o sangue de Jesus Cristo, se você quer vencer, a ansiedade, a depressão, se você quer vencer, algum tipo de doença, eu não sei, o que você está passando, eu quero te dizer, nessa noite, irmãos, que há poder no sangue, de Jesus, e ele te purifica, irmãos, de todo, de toda enfermidade, de todo mal, ele te purifica, irmãos, é a palavra de Deus, que nos diz isso, não é eu, é a palavra de Deus, e ela é verdadeira, ela é fiel, aleluia, irmãos, nessa noite, é uma noite, que eu creio, que Deus vai salvar vidas, nesse lugar, antes de eu vir para cá, na semana, eu estava orando, e eu dizia, Senhor, eu sei, que naquele lugar, vai ter almas, que precisam, Deus, ser avivadas, sé que naquele lugar, tem jovens, que passam, por situações, em suas vidas, situações, aflições, difíceis, tem jovens, isso acontece muito, com os jovens, de os jovens, terem muita ansiedade, problemas de depressão, e etc, mas eu quero te dizer, jovem, para vocês que estão aqui, para vocês que estão aqui, para todos vocês, vocês, são fortes, e o sangue, de Jesus Cristo, é a arma, que vocês precisam, é a arma, que vocês tenham, para vencer, tudo aquilo, que vocês enfrentam, tudo aquilo, que vocês, estão passando, eu não sei, o que você passa, não sei, o que vocês, já passaram, mas o sangue, de Jesus Cristo, nos dá, a vitória, quando nós aprendemos, quando nós aprendemos, que, e quando nós confiamos também, e acreditamos, que o sangue de Jesus Cristo, ele é poderoso, não há nada, que possa ficar em nossos caminhos, que possa ficar em nossas frentes, as potestades, os espíritos malignos, o diabo, seus demônios, seus espíritos imundos, batem retirada, porque é o sangue de Jesus Cristo, que vai, a nossa frente, que vai, a nossa frente, guerreando, por mim, e por você, aleluia, há poder no sangue, de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, tem poder, sobre, o diabo, sobre as trevas, sobre o mal, sobre tudo, há poder no sangue, de Jesus Cristo, irmãos, eu não quero, que você somente diga, que há poder no sangue, de Jesus Cristo, mas eu quero, que você acredite, de fato, que há poder no sangue, de Jesus Cristo, aleluia, 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 e foi por meio, desse sangue, através desse sangue, é que nós estamos aqui, o sacrifício, de Jesus Cristo, na cruz, o sacrifício, de Jesus Cristo, na cruz, não foi em vão, não foi outrora, não foi por acaso, o sacrifício, de Jesus Cristo, na cruz, foi por mim, e por você, foi por amar, a mim, e a você, Deus te amou, nos amou, e nos ama, muito, irmãos, que a gente entregou, o seu único filho, quem de nós, teria coragem, de entregar, o único filho, um filho, um filho tão amado, para morrer pelos inimigos, eu creio, que ninguém tinha, essa coragem, mas Deus, nos amou, Deus, nos amou, que a única forma, de nós, sermos redimidos, foi por meio, do sacrifício, do seu filho, Jesus Cristo, e é por isso, que nós, estamos aqui, nessa noite, aleluia, por amar, você, irmãos, por amar, a você, ele foi, 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 envergonhado, por amor, a você, ele foi, traído, por amor, a você, Jesus Cristo, foi, condenado, por amor, a você, Jesus Cristo, foi, condenado, por amor, a você, Jesus Cristo, aguentou, 40 chibatadas, por amor, a você, ele, é, colocar, colocar em sua cabeça, uma coroa de espinho, por amor, a você, ele foi furado, ao meio, com uma lança, por amor, a você, ele bebeu vinagre, ele te ama, irmãos, saiba disso, Jesus Cristo, te ama, eu não sei, se você, nessa noite, aqui, está afastado, de Deus, está longe, da presença, de Deus, mas eu quero te dizer, nessa noite, que Jesus Cristo, morreu por você, Jesus Cristo, ressuscitou, e ele, te ama, aleluia, aleluia, e esse mesmo, Jesus Cristo, o qual, ressuscitou, dentre os mortos, é o que vive hoje, e que está, sentado, à destra de Deus, que é o nosso, o nosso, advogado, fiel, Deus, Deus te trouxe aqui, não foi por acaso, Deus te trouxe aqui, porque ele, quer falar com você, eu peço que nesse momento, a igreja de Deus, comece, a ficar em espírito, de intercessão, porque eu sei, que Deus, quer falar com alguém, essa noite, aleluia, eu sei, que Deus, essa noite, quer falar com jovens, eu sei, que Deus, essa noite, quer fortalecer, aleluia, eu sei, que Deus, essa noite, aleluia, quer, te tocar, aleluia, eu sei, que Deus, essa noite, quer encher, jovens, mulheres e homens, com seu Espírito Santo, então, igreja, interceda a Deus, para que a glória dele, possa ser manifestada, essa noite, aleluia, aleluia, se você, se você está afastado, de Deus, se a sua vida, não está bem, com Jesus Cristo, se você está, se sentindo, frio, se sentindo, desanimado, se sentindo, triste, eu quero dizer, nessa noite, que o sangue, de Jesus Cristo, é maior, sobre todo, desânimo, é maior, sobre toda, a frieza espiritual, é maior, sobre todo, o mal, e eu quero dizer, nessa noite, que se você, nessa noite, entregar o seu coração, para Deus, se nessa noite, você abrir, de fato, o seu coração, para Deus, ele vai entrar, no seu coração, ele vai te tocar, novamente, ele vai te encher, novamente, ele vai te dar, alegria, novamente, aleluia, ele vai, instaurar, aleluia, aleluia, ele vai falar, com você, essa noite, aleluia, aleluia, então, creia, em Deus, nessa noite, irmãos, confia, nele, porque, ele é o seu salvador, ele é o nosso salvador, aleluia, um dia, aquele, a quem foi morto, mas ressuscitou, um dia, esse universo, vai se romper, um dia, esse céu, vai se abrir, e nós veremos, a igreja de Deus, verá, os servos de Deus, verão, que quão grande, é o Senhor, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, o Deus, todo poderoso, aleluia, e um dia, ele virá, para buscar, a sua igreja, um dia, ele virá, para buscar, aqueles, que foram fiéis, um dia, ele virá, para buscar, aqueles, que deram valor, ao seu sacrifício, e ao seu sangue, derramado na cruz, ele virá, aleluia, e ele, ele não tardará, ele foi, humilhado, mas ele, voltará, exaltado, ele foi, envergonhado, mas ele, voltará, glorificado, colocaram, sobre, a cabeça dele, uma coroa, de espinho, mas ele, voltará, com uma coroa, de glória, com uma coroa, de glória, e ele, virá, com seus anjos, para buscar, a sua igreja, Súrias, ele virá, para buscar, aqueles, aleluia, 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 então, não desista, irmãos, não desista, jovens, não deixem, de lutar, não deixem, de guerrear, a nossa, guerra, é grande, a luta, que nós, enfrentamos, é grande, mas saiba, de uma coisa, que Jesus Cristo, falou, que ele, estaria conosco, todos os dias, até a consumação, dos séculos, e ele, não te abandona, ele, não nos abandona, aleluia, ele, não disse, que estaria conosco, somente, um dia, dois dias, uma hora, um mês, não, ele, falou, todos os dias, todos os dias, em Salmos 121, diz, que ele, é a nossa sombra, a nossa direita, nós, não somos desamparados, nós, não estamos, desamparados, nós, não estamos, sozinhos, nós, não estamos, só, porque, quando, ele, antes de subir, aos céus, ele, falou, que, ele, iria, preparar, um lugar, para, que, onde, ele, estivesse, nós, estivéssemos, também, e, ele, falou, também, que, ele, rogaria, ao Pai, para, quem, enviasse, desse, outro, consolador, o Espírito Santo, da verdade, o Espírito Santo, de Deus, aquele, a quem, o mundo, não, conheceu, aleluia, e, é, esse, Espírito, de Deus, o Espírito Santo, que, está, nessa noite, o Espírito Santo, dessa noite, está, querendo, tocar, no seu coração, aleluia, o Espírito Santo, dessa noite, está, querendo, purificar, sua vida, pecaminosa, aleluia, essa noite, o Espírito Santo, de Deus, pode, começar, pode, fazer, tudo, de novo, em você, mas, ele, quer, que, você, abra, o seu coração, porque, se, você, não, abrir, a porta, do seu coração, se, você, não, abrir, a porta, do seu coração, ele, não, vai, entrar, ele, não, vai, fazer, nada, mas, se, você, a partir, desse, momento, abrir, a porta, do seu coração, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele, está, aqui, e, ele, nos, confirma, pela sua palavra, que, ele, está, aqui, e, nessa, noite, ele, pode, te, curar, dessa, doença, nessa, noite, ele, pode, repreender, essa, enfermidade, nessa, noite, ele, pode, repreender, essa, frieza espiritual, que você, está, enfrentando, nessa, noite, o Espírito Santo, de Deus, ele, pode, repreender, esse, desânimo, nessa, noite, todo, o Espírito, maligno, toda, praga, hereditária, toda, maldição, que foi lançado, do reino das trevas, contra a sua vida, pode ser, repreendido, porque, o Espírito Santo, de Deus, Deus, é quem está, nessa, casa, então, abra o seu coração, para ele, essa noite, para que ele, entre, faça morada, ele, não quer ser, um visitante, na sua vida, ele, quer ser, o morador, da sua vida, ele, quer morar, com você, ele, quer ter relacionamento, íntimo, contigo, jovem, ele, quer, mostrar, a glória dele, para você, essa noite, aleluia, aleluia, os momentos, mais difíceis, da minha vida, de desânimo, e frieza espiritual, que eu passei, não é fácil, para quem já passou, por frieza espiritual, e pelo desânimo, sabe que não é fácil, sair do desânimo, da frieza espiritual, isso acontece, com todos nós, todos nós, em algum momento, da nossa vida, já passamos por isso, mas, eu não, desistia, e eu sempre dizia, Senhor, há poder no teu sangue, Jesus Cristo, eu dizia, Senhor, eu creio, Pai, que eu posso, novamente, ser levantado, por ti, pois eu sei, Senhor, que há poder, no teu sangue, Deus, eu sei, Senhor, que o Senhor, não mudou, eu sei, Pai, que o teu Espírito Santo, está conosco, aleluia, nos momentos, mais difíceis, da minha vida, de frieza espiritual, de desânimo, eu sempre dizia, Senhor, não me deixe só, mas venha sobre mim, e me toca novamente, me encha novamente, com teu Espírito Santo, aleluia, e nessa noite, esse mesmo Espírito, essa mesma presença, que me tirou, dessa frieza, desse desânimo, é o mesmo Espírito, que atua hoje, é o mesmo Espírito, que está aqui, nessa noite, não duvide, irmãos, somente creia, no Senhor Jesus Cristo, somente confie, em Deus, e isso basta, somente acredite, no seu poder, somente acredite, nele, porque tudo, é possível, para aquele, que crê, não há impossíveis, para Deus, não há impossíveis, que Deus, não possa, resolver, porque Deus, é o Deus, dos impossíveis, Deus, é o Deus, que faz o impossível, virar o possível, aleluia, aleluia, então, que nessa noite, eu quero falar, principalmente, com aqueles, que estão, sentindo desanimados, que estão, sendo escravos, de um pecado, de um vício, que não consegue, deixar, que não conseguem, parar, de praticar, esse pecado, esse vício, pecaminoso, esse vício, que afasta, que te afasta, de Deus, que te leva, para longe de Deus, eu quero te dizer, nessa noite, que, você pode, ser liberto, desse vício, você pode, ser liberto, desse pecado, você pode, nessa noite, ser purificado, porque, você pode, porque, a poder, no sangue, de Jesus Cristo, apoderando, no sangue, de Jesus Cristo, e, esse sangue, aleluia, ele, derrama, essa noite, sobre nós, através, do seu Espírito Santo, então, nesse momento, começa a receber, a presença, de Deus, começa a receber, o sangue, de Jesus, começa, aleluia, a interceder, por esse sangue, para que ele, venha, visitar, a sua vida, aleluia, e te purificar, te salvar, nessa noite, aleluia, irmãos, Deus, ele tem mais, para a sua vida, Deus, tem coisas maiores, para você, aleluia, somente, creia, nessa palavra, porque Deus, não é homem, para que minta, e nem filho de homem, para que se arrependa, aleluia, eu creio, que nessa noite, ao final, deste culto, ao final, desta reunião, eu creio, que nessa noite, ainda Deus, através do seu Espírito Santo, vai fazer coisas, coisas, maravilhosas, nessa noite, sobre nós, creio, creio, que nessa noite, jovens, serão, libertos, eu creio, que nessa noite, almas, serão salvas, eu creio, que nessa noite, pessoas, serão livres, do pecado, aleluia, eu creio, nessa noite, que Deus, já está, fazendo algo, neste lugar, para aqueles, que abrem o seu coração, ele está passando, agora, está te visitando, se você está, com o seu coração, aberto, se você está, com o seu coração, aberto, essa noite, o Espírito Santo, vai soprar, sobre a sua vida, o Espírito Santo, vai soprar, sobre você, o Espírito Santo, vai te purificar, essa noite, o Espírito Santo, vai te encher, essa noite, o Espírito Santo, vai se manifestar, a você, essa noite, Aleluia Aleluia Então irmãos, que Deus possa nos abençoar E para concluirmos O sangue de Jesus Cristo Não se esqueça disso Ele nos purifica Nos santifica Nos aproxima de Deus Nos compra Nos redime Nos torna inculpáveis E por esse precioso sangue Nós temos acesso A entrada do reino dos céus E a vida eterna Então nessa noite Receba sobre você Receba o sangue de Jesus Cristo Abre o seu coração Para ele E que Deus possa nos abençoar E que você nessa noite que ouviu essa palavra Que entendeu essa palavra Que compreendeu aquilo que foi falado aqui Comece a praticá-la Em sua vida Em sua rotina diária No seu cotidiano Porque de fato, irmãos Há poder nesse sangue De fato Esse sangue ainda opera hoje De fato Ele ainda atua hoje Amém? Que Deus possa nos abençoar Agradeço a Deus por essa oportunidade Que Ele possa nos abençoar grandemente Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia Ou então Que Deus possa nos abençoar grandemente Obrigado.